Olá, meu nome é Luciano, este é o meu canal, vamos entrar novamente na Casa Viscundensa, hoje do dia, da última vez viemos aqui e já estava muito de noite, vamos lá conhecer o sítio, mais uma vez, para os novos subscritores. Vamos lá. Coisado ao entrar. Logo aqui a entrada, tens que ir logo para a esquerda. Coisado ao pé. É que o pé vai para o vento. Aqui, existe um travo. Está bom? Não anda, está aí, não é? Olá, segunda parte do sanatório de Valgoume Veja o resto do vídeo, fez bem até o fim Vai vir a terceira, talvez Parte mais segura e ali a capela Umas partes melhores Melhor tanto fim Fiz só até o final O que é mesmo? Mesmo, então leva o pau Que esta zona escada? Não, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que está aí? O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? Olha que show que está lá Voltámos aqui à casa, amarela Vamos lá ver Vamos lá abaixo Deixar uma camara lá em baixo, não esperem Fisto até ao fim, vamos deixar uma camara lá em baixo a gravar Vamos subir e vamos ver se ouvirmos alguma coisa na camara Vamos embora O que? O que é fulso? Fui qualquer coisa lá em baixo Descobre Depois não está saindo alguém Já fui lá, já estou todas suas Estou amigado Vou lá voltar, agora sozinho E eles vão ficar cá em cima Principalmente o Samuel e o Raldo Vão ficar cá em cima Vou lá andar sozinho, acompanhando a minha cama Deixar Oi Ok, não vais, tens de medo Mas manda um barco a dizer que estás lá Não Lá em baixo Lá em baixo Lá em baixo Lá em baixo Vai, vai, vai Olha! Isso é tão bom Temperatura Certo Coelho, onde está o papá? Não, não, não Coelho Coelho, coelho Vamos lá, vamos lá Coelho Coelho, coelho 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 Coelho